Bem, falei que galera foi muito hoje, galera, estou aqui para mais um vídeo, né? Hoje eu estou aqui, né, no meu Twitter, e bem, eu criei esse Twitter hoje, tá? E eu só criei pra ganhar a máscara. Lembrando, primeiro, o que você precisa fazer? Tirar uma foto de seu avatar com um dos itens do evento, ou do evento não, do concurso. Você pode usar todos, ou então você só pode usar a metade dos itens, como eu, ou coloquei só o bolo e ia cortá-lo. Aí, segundo, você precisa ir no Instagram ou no Twitter pra mandar essa foto. Só que você tem que mandar essa foto com essa hashtag. Hashtag RapeBirdDieRoblox. É a hashtag do bichinho, né? Aí, eu vou pesquisar aqui o Twitter do Roblox, hashtag Roblox. E eu vou aqui no... Hashtag... Hashtag... Happy... Birg... Birg... Dei Roblox. Eu escrevi errado. Mas acho que vai aparecer... Eita aí... Dei... O cara escreveu errado também. Nossa. Do Dei Roblox. Beleza. Agora a gente vai vir nas fotos. Aqui, ó. Tem aqui as opções aqui, ó. Ganhe essa máscara... Ganhe essa máscara exclusiva igual o Egg com o Drons, só que diferente. Cinquenta pessoas vão ganhar essa máscara. Vinte e cinco será no Twitter. Vinte e cinco será no Instagram. Também no Instagram você pode fazer a mesma coisa. Colocar essa hashtag lá e mandar. Primeiro. Compartilhe conosco o seu sonho no Roblox jogo. Inclua um link para seu perfil. Inclua uma hashtag... Happy Birthday Roblox. E a gente ganha esse item. Lembrando... Vinte e cinco pessoas vão ganhar. Não é só uma. Ainda compartilhe conosco o seu sonho no Roblox. O meu sonho é ter Roblox. É. E aqui já tem alguns avatars. Tipo dessa menina. Ainda tem que mandar um... Tá aqui o meu hashtag, ó. Nem me tira o avatar até mandar os controle dois. É que também tem esse cara aqui, ó. Lembrando, galera. Eu tô tentando me passar de gringo por aqui, tá? E aqui, mano. Eu só entrei no site do Roblox e... Tirei a foto aqui. Porque eu não queria, né? Porque era no celular, né? Que vai ficar pior, né? Fica muito feio. Eu tirei aí mesmo. A gente vai ver aqui algum, né? Dos itens que podem ser lançados, né? Agora que vocês já viram... Eu vou ver esse aqui, ó. Hashtag Roblox. Hashtag Roblox. Em destaque. Aqui, ó. Malta. Esse é o meu favorito. Esse jogo. Não é. Comitico. 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 Uau. Ah. Não, deixa eu pra lá. Ó, eu sei que são alguns spoilers de itens, tá? Aqui, ó. Na maioria, né? Daquela menina. Esses coelhos. Eu acho, né? Que são. Essa menina já fez a dela também. Esse daqui ele também fez, né? Ó, ele é bonitinho. Eu não sei muito desenhar um Roblox, não. Porque eu acho meio difícil. Ó. Bacana. Se eu pudesse, velho, ter um computador, mano. O primeiro item que eu poderia fazer... Eu ia ter da caixa d'água. Que a caixa d'água ia estar aberta, de cabeça pra baixo. Aí ia cobrir o olho. Eu ia fazer esse. Não. Pois é, galera. Eu tenho vários itens aqui, né? A maioria das pessoas estão postando coisas aleatórias aqui. E a maioria também tá querendo participar. Lembrando, 25 pessoas vão ganhar. Mas eu tenho quase certeza que esse cara vai ganhar aqui, ó. Esse com esse aqui. Cadê? Eu tô pra cá pra cima, eu acho. Cadê? Essa menina, eu acho que ela também vai ganhar essa aqui. Cadê? Ah, é, né? Aqui é só mais destaque. Então não vai aparecer muita gente assim. Meu dia de... Galera, eu sei, né, que o Roblox fala de todas as línguas. Aliás, ele já até tá mostrando lá aquele negócio, mas, né? Eu tô tendo que começar de gringo porque é a língua principal deles. É por isso que eu tô usando, assim. Eu não vou clicar, velho. É muito mentira isso. Aliás, galera, eu espero que vocês tomem cuidado com esses fakes de Adopt Me. Tem muito fake, mano, criando muitos tutoriais fakes. Eu não acredito, mas acho que a maioria é verdadeira. Mas, tipo, assim, mano. Eu tô vendo muito, tipo, assim, gente, assim, gravando, assim, um vídeo de Adopt Me, velho. Com um monte de... Eu tô achando realmente, mano, muita gente, assim, usando... Tipo... Eu não falei, cara. Eu sabia que ia ter um cara desse jeito. Eu sabia, mano. Porque, sério... Todos os outros dias de evento, mano, que tem no catálogo e em qualquer lugar, eles ficam colados com a roupa, assim. Eu não vou planta. Eu não posso tirar o pito desse cano. Eu acho que eu gosto. Ah, peraí, eu esqueci de um negócio aqui. Pronto, já mandei pra ele. Cool dude, é real, tá no meio... Eu disse assim, legal, você... Eu tenho um certo... Eu aposto que... Não. Ah, peraí. Ah, lembrei, lembrei. Legal, aposto que você vai ganhar a máscara de bolo. Porque, mano, sério, essa roupa, velho, tá muito bacana. Se ela for grande, eu vou comprar. Eu vou... Ah, eu vou, eu vou... E pro vídeo não ficar só nesse aplicativo, eu vou... Usar esse aqui. Tá, eu tava usando o outro adentro, mas... Eu não sabia, mano. Se não, eu só sei, velho. Eu só sei bem pouco. Vou jogar uns obis aqui rapidinho. Deixa eu ver, eu vou escolher um... Eu vou escolher esse aqui, ó. Ah, tá pra cá, tá pra cá, se eu não me engano. Ah, só tem isso. Amigo, eu já passei mais 435 obis, ok? No jogo de... No jogo de obis infinito, mano. Eu já ganhei, velho. Sério, eu já ganhei. Às vezes, mano, tem até obis repetido. Nesses obis aí, mano. Sério, tem mais de 10 andares aí. No outro vai ter a mesma coisa, no lado começo. Só... Porque tá muito repetido. Essa print, galera, que eu tenho aí, mano... Nossa, mano, é tanta história que chega até travando, velho. Meu Deus, mano. Quer saber... Ah, eu vou acabar com o vídeo.